Sem saber O que o dia de amanhã nos traz Sem querer Relembrar o que ficou pra trás Pode ser Que a gente assim padeça mais Pode ser Mas que diferença faz Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Morte é paz Sem saber O que o dia de amanhã nos traz Sem querer Relembrar o que ficou pra trás Pode ser Que a gente assim padeça mais Pode ser Mas que diferença faz Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Vida comprida e vazia Dias e noites iguais Vida comprida e vazia Vida厚 Vida comprida e vazia Vida comprida e vazia Vida herá Morte傑 Vida comprida e vazia Vidaocrida e vazia